Nós estamos fazendo uma série de viagens pelo Estado inteiro para conversar com as pessoas, dialogar, ouvi-las, identificar os problemas, uma vez que estamos nessa fase de pré-campanha, onde é importante perceber de forma muito clara, de maneira nítida, as demandas, as preocupações, as reivindicações que a população apresenta. Então, o nosso pré-candidato, Lucélio Cartacho, vem para fazer esse diálogo, para fazer essa discussão e nós vamos estar ao lado dele. O deputado Pedro veio conosco e vai para um outro compromisso em Pombal, para que façamos essa fase de discussão dos problemas e apontamento às soluções dos principais dificuldades que a Paraíba enfrenta. Senador, o grupo do governador tem dito que o candidato a governador Lucélio vai desistir e vai se unir ao senador José Maranhão. O senhor teve um encontro em Brasília com Maranhão e também com o deputado Damião Feliciano. Aquele encontro simbolizou o quê? Só conversa normalmente ou tem um fúrio de reportagem de uma união das oposições? Conversas normais, conversas que são corriqueiras, inclusive. É normal que você, estando no mesmo ambiente de trabalho, eu sento ao lado de José Maranhão no plenário, ao lado de Raimundo Lira. Então, é mais do que natural que nós possamos conversar e conversamos frequentemente. Mas há uma definição tomada em relação à pré-candidatura de Lucélio Cartacho. Quando se faz esse tipo de especulação, se revela, em primeiro lugar, um receio de enfrentá-lo. E é a mesma prática, a mesma tática que foi usada em relação a Luciano Cartacho e João Pessoa. Luciano, quando foi candidato a primeira vez, viviam dizendo, essas mesmas vozes, que ele iria desistir. Não apenas não desistiu, como foi eleito e reeleito o prefeito. Então, quando os adversários começam a fazer esse tipo de pregação, no fundo eles estão revelando o receio, revelando o temor de enfrentar uma candidatura que trará mudanças importantes para o Estado, que representa uma visão nova na forma de fazer política do Estado, que é a candidatura que Lucélio Cartacho representa nesse instante. Senador, aqui em Sousa o senhor tem o apoio do ex-prefeito André Gadelha. Você tem conversado com o André também, para apoiar o nome de Lucélio, já que André é do MDB? Estamos conversando sim, não apenas com o André, com o Marcondes, com o Renato, com o Leonardo. Essa conversa tem sido feita de forma constante. Tenho com todos eles uma ótima relação, como o Lucélio também tem. E vamos aguardar a manifestação do PSC, que será um partido muito importante para compor a nossa aliança. O senador, está definido mesmo a vice, indo de Campina Grande, doutora Micheline, a esposa de Romero, como na chapa com o Lucélio, representando o complexo da Borborema? Está definido, está batido o martelo nesse sentido. Amanhã, inclusive, nós teremos o encontro das oposições em Campina Grande, para discutir a Paraíba que queremos. Então, Micheline vai dar uma contribuição muito importante na chapa de Lucélio, pela representação política que ela tem em Campina Grande. É o objetivo de se unir João Pessoa com Campina. Lucélio tem sua principal base, não apenas em João Pessoa, mas João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, Bahia, região metropolitana. Micheline tem sua principal base em Campina Grande, com o reforço de vários outros apoios. Então, já tivemos essa experiência, inclusive, em 2010, quando, naquela eleição, toda a expectativa de vitória era em torno da candidatura de José Maranhão. Quem tiver boa memória vai lembrar, toda a expectativa de vitória era em torno da candidatura de José Maranhão. No momento em que Ricardo Coutinho ganhou em João Pessoa e ganhou também em Campina Grande, ele se tornou governador. Então, todas as pesquisas já mostram Lucélio em primeiro em João Pessoa, na grande João Pessoa e em Campina Grande. Isso, eleitoralmente falando, na geopolítica do Estado, é uma demonstração de vigor, de pujança, de força, de vitalidade muito grande. E vamos fazer a campanha, ou a pré-campanha nesse instante. Não estamos em campanha, é uma pré-campanha. Nessa questão, o PP pode fazer parte também, já que o PP tem o vice na chapa de Romero. Pode fazer, estamos conversando também com o Partido Progressista, tanto com o PSC como com o PP. O diálogo prossegue, é uma época de conversar, de criar entendimento. O Lucélio tem conseguido apoios importantes, várias legendas manifestando apoio. Ontem mesmo, o PHS trouxe também mais uma manifestação de apoio. É mais um partido que se soma à pré-candidatura de Lucélio Cartacho. Então, essa é a fase de pré-campanha, onde essas definições estão sendo tomadas e há, sim, a manutenção de uma conversa com o PP e com o PSC. A empresa Paraibana destacou uma conversa sua com o senador Maranhão em Brasília, no sentido de que poderiam falar sobre a questão da união das oposições na Paraíba. Isso procede? A que ponto essa conversa pode realmente ganhar força cada vez mais? Não, a essa altura, na minha visão, a oposição terá duas candidaturas. A de Lucélio Cartacho e a de Zé Maranhão. A nossa expectativa é que possamos ter um pacto de compromisso para o segundo turno, para que não aconteça em 2018, o que aconteceu em 2014, quando aqueles que se anunciavam como a verdadeira oposição na Paraíba aderiram ao governo 15 dias antes do pleito. Então, o eleitor que votará na oposição tem que ter muita atenção para não fazer o jogo do governo involuntariamente, como aconteceu em 2014. Em 2014, parte daqueles que se apresentavam como uma oposição de verdade surpreendentemente, chega na hora do segundo turno, adere ao governo. Então, é preciso ter essa atenção que o eleitor terá para que não se faça um jogo de fortalecimento indireto da candidatura oficial. O senhor vai manter contato com alguma relevância aqui de Sousa? Como é que vai ser a sua agenda hoje aqui na região? Nós temos visitas que serão feitas na cidade, depois vamos à Aparecida, o prefeito Júlio César está aqui conosco, o querido amigo, e depois de Júlio César, em Aparecida, vamos a São Francisco com o prefeito Joãozinho para fazer essas visitas de hoje, tanto em Sousa como Aparecida e São Francisco. E, na sequência, voltaremos para Campina Grande, uma vez que amanhã, antes do encontro das oposições, que será à tarde, e estão todos convidados, quem puder ir, será às três horas da tarde, no Hotel Garden. Nós vamos à Lagoa Nova e Lagoa de Roça, salvo erro de memória, a agenda é muito tensa, mas salvo erro de memória, Lagoa de Roça e a Lagoa Nova. Senador, com a saída do senador Raimundo Lira, ele ainda continua fazendo parte do grupo, das oposições, você já tem um nome para compor a outra senatória na vaga da chapa majoritária? Não, essas conversas estão sendo construídas, como eu disse, há poucos instantes, tem a possibilidade da candidatura do vice-prefeito Manoel Júnior pelo PSC, tem a possibilidade da candidatura de Daniela Ribeiro pelo PP, são os dois nomes que estão postos, estão colocados. O PSD, o próprio senador Raimundo Lira, já declarou que reafirma o apoio à pré-candidatura de Lucélio Cartacho, inclusive ele deu ênfase à presença de Micheline, como fortalecendo, enaltecendo a posição de Romero Rodrigues nesse processo, que é importante. Então o PSD vai conosco e vamos fazer essas discussões. O senhor viu essa decisão do governador, não dar o PCCR aos professores da Paraíba, já que o senhor já foi governador também, ajudou muito a educação. É mais uma promessa que ele não cumpre. O governador Ricardo Coutinho enganou muita gente. Enganou a polícia militar, enganou a polícia civil, enganou o magistério, enganou o IPEP, enganou concursados, os habilitados da polícia. Está agora promovendo um retrocesso enorme com a nova medida provisória que na prática traz de volta o araque de polícia. Quando eu fui governador, além de ter feito o plano de cargos do magistério, da saúde, de diversas outras categorias, nós sempre tivemos uma postura de valorização, de respeito ao servidor público, nós conseguimos avanços importantes, não apenas no que diz respeito à lei anti-nepotismo, mas acabamos com a figura do delegado de cargo de confiança, do araque de polícia. Fizemos concurso para a polícia civil, nós dobramos o tamanho da polícia civil. Há 20 anos que a polícia civil não tinha concurso no nosso estado. Depois de 20 anos, quando cheguei ao governo, fiz o concurso da polícia civil, acabamos com a figura do delegado cargo comissionado, acabamos com a figura do araque de polícia, e agora, num enorme retrocesso, como se não bastasse todos os graves problemas que a Paraíba vem enfrentando na segurança pública, e os problemas são gravíssimos, o governador quer dar um passo atrás, mais um retrocesso, com a possibilidade da volta do araque de polícia. É o fim do tempo, é o fim do mundo, você ter uma situação caótica como essa, depois dos avanços que conquistamos, por um princípio de interesse político, eleitoreiro, de manipulação da estrutura do Estado, de manipulação, de aparelhamento, a palavra é essa, de aparelhamento da força policial, voltar a ter a figura do araque de polícia, que já não existe mais em parte nenhuma do Brasil, e a Paraíba pode viver esse retrocesso. É um desrespeito à polícia civil, é um desrespeito constante à polícia militar, hoje um policial é obrigado a morrer trabalhando na Paraíba, porque quando você vai para a reserva na polícia militar, está perdendo 40% do seu vencimento. O que é que resta ao policial que se aposenta? Tem que ir para a guarda da reserva, para não perder o seu salário, e vai para a guarda da reserva para não passar fome em casa, para não passar privação com a família. Então hoje o policial militar da Paraíba está condenado a morrer trabalhando, porque se parar de trabalhar, perde 40% do que ganha. Isso é uma injustiça profunda, e isso é mais uma promessa não cumprida, porque na campanha o governador Ricardo Coutinho falou claramente sobre isso, mas infelizmente engana o magistério, enganou a polícia militar, enganou a polícia civil, enganou o conjunto de servidores de forma permanente nesses últimos anos. Essa informação de que o candidato do governador não cresce nas pesquisas, conforta o posto de alguma maneira ou não? Não, não traz conforto, traz a certeza de que há um espaço para se promover mudanças em áreas que são importantes. Aquilo que vem dando certo vai ter prosseguimento. Não há aqui disputa de caráter pessoal. Lucélio Cartacho é um pré-candidato que vem para assumir compromisso em prosseguir o que vem dando certo. Então obras que estão sendo feitas, e essas obras, praticamente todas elas são financiadas pelo governo federal, elas terão prosseguimento. Da mesma forma que Ricardo Coutinho prosseguiu obras que estavam em andamento no período que eu era governador. Então estradas, adutoras, construção de casas, canal de Acauã, Arasagi, centro de convenções, Ronaldo Cunha Lima, todas essas obras que são obras importantes vinham do meu mandato e o governador Ricardo Coutinho concluiu. Lucélio Cartacho irá concluir as obras que estão em andamento. Vai dar sequência àquilo que vem dando certo. Mas ele vem para corrigir aquilo que está errado. Não é possível continuar imaginando que a saúde da Paraíba continuará no estado que está hoje. Então é preciso promover mudanças na saúde. É preciso promover mudanças na segurança pública. A segurança pública piorou e precisa melhorar. É preciso conter essa política equivocada de aumento de impostos. Se aumentou muito o imposto na Paraíba, isso gerou desemprego. Então você ter uma política de geração de emprego para que os jovens possam trabalhar, para que os jovens possam ter a oportunidade de construir seu próprio futuro, é uma preocupação que Lucélio trará. Então você olhar para a saúde, para a segurança pública, para a geração de emprego, para o respeito ao comerciante, ao industrial que está sufocado, a carga tributária na Paraíba está sufocante. As empresas estão fechando suas portas, as empresas estão sendo inviabilizadas. E esse aumento de impostos na ponta representa o quê? Desemprego. Vamos ver o que aconteceu com o Piauí, que é um Estado que tem uma situação semelhante à nossa. O Piauí, no ano passado, criou 5 mil novos postos de trabalho. A Paraíba, por sua vez, perdeu mais de 3.400 postos de trabalho. Então a crise nacional que tem no Piauí é a mesma que tem na Paraíba. Por que um Estado gera emprego e outro não? Porque aqui o Estado tem praticado uma política equivocada de aumento constante de impostos, que sacrifica o comércio. O comerciante da Paraíba hoje é uma minoria sacrificada, é uma minoria massacrada. O comércio da Paraíba vive sob massacre do governo. A indústria da mesma forma. Então é preciso rever essa política de cobranças de impostos para fazer o que eu fiz, por exemplo. Eu trago um exemplo muito positivo da época que eu fui governador com o que fizemos em São Bento. Nós reduzimos o ICMS daquele polo têxtil de confecções, de produção de redes de São Bento. E hoje São Bento é uma cidade que tem prosperidade. É uma cidade que tem emprego, que tem oportunidade de trabalho para as pessoas. Então é essa visão que se pretende trazer, cuidando das pessoas, respeitando elas, um diálogo sem perseguição, principalmente reincluindo no mapa do Estado um conjunto importante de cidades que estão permanentemente sendo discriminadas, perseguidas pelo atual governo. Senador Cássio Cunha, em relação ao PSDB, o senhor vai apoiar Geraldo Alck, o meu vai adotar neutralidade na Paraíba, tendo em vista que ele só está com 1% nos estados do Nordeste brasileiro. Eu me lembro de uma campanha do senhor, para governador, que o senhor adotou neutralidade. Eu quero saber agora nessa eleição. Para a presidência. Eu nunca adotei neutralidade. Eu acho que tenho uma visão equivocada nesse aspecto. Eu sempre tive compromisso com as candidaturas. Agora, compreendo e tenho que respeitar, quando você tem em um palanque de coligação outras forças partidárias que têm outros candidatos a presidente da República. Aí você precisa ter uma postura de respeito e tolerância. Então, Geraldo Alckmin é um homem preparado, capacitado, que vai, não tenho dúvida, crescer ao longo da campanha e que vai ter, obviamente, o meu apoio e minha solidariedade.